Oi! Oi! Eu sou a Carol! E eu sou a Bel! E hoje vocês estão assistindo Cupcakes de Morango! Hoje em nosso primeiro vídeo iremos mostrar os famosos limpando o salão Tirando meleca! Em décimo lugar está... Fernanda Tavares! Em novo lugar, estou ator do Gossip Girl Que eu também não sei quem é! Pois é! Em oitavo lugar, está a atriz Linsen Loja Cantora também! Uhuuu! Em sétimo, está o jogador de futebol Lan Botwell Uhuuu! No reality show, A Fazenda pegaram Luisa Não sei quem é também Tirando meleca na lista que ficou a nossa sexta posição Uhuuu! Em quinto lugar, está a nossa famosa Britney Spears Na quarta posição, conferimos a cantora irlandesa Brosh A gente não sabe como pronunciar Eu acho que deve ser tipo... Boshork! Bishork! Alguma coisa assim! Vocês sabem pronunciar isso? É! Pois é! Ninguém sabe! Em terceiro lugar está Hillary Clinton Que concorreu à presidência dos Estados Unidos! E perdeu! Segundo lugar está Miley Cyrus! Nossa! Nem te asfaça, né? Nem bate palma! É! Isso aí! Tira meleca! Em primeiro lugar está o que fez muita polêmica na Copa deste ano O famoso, o maravilhoso técnico da Alemanha! E agora vamos mostrar a queixa ou queixo de um show ao vivo em momentos que ela canta meio desafinada É, confira agora Confira! Lindo! Maravilhoso! Agora com vocês duas fotos da Miley Cyrus um pouco... Estranhas! Retorcidas! Bem, infelizmente o Cupcakes de Morango está acabando Em breve teremos mais vídeos Confira agora a nossa música em encerramento Tchau! Tchau!